Boa noite, minhas filhas. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Será que minha câmera não tá me pegando? Deixa eu ver. Não está me pegando. Peraí, gente. Deixa eu arrumar esta câmera. Aí. Agora sim, agora sim. Agora não, agora ainda tá torta. Aí. Boa noite para todas, sejam muito bem-vindas. Vamos começar a nossa live de hoje. E eu já vou adiantar que eu comecei a dar uma adiantada aqui nesse bordado. Porque hoje a nossa live vai ser só uma hora. Bom, por vários motivos e um deles é porque eu preciso dormir mais cedo hoje. E como vocês sabem, aqui são 5 horas à frente. Aqui já são 11 horas da noite. Então, por conta disso, nossa live vai ser só uma hora. E também porque depois, às 19, tem live de dois amigos que eu quero assistir. Bom, então bora lá. Deixa eu falar o que eu fiz nesse bordado. Para você... Uh, meu olho tá coçando. Para você já se atualizar aí também. Bem, eu terminei o cabelo, que era o que eu tinha deixado como tarefa de casa para vocês. Comecei a fazer aqui, ó, o contorno do rosto com linha preta de costura, fio de poliéster, dois fios na agulha. E tô fazendo ponta atrás, tá? Tô fazendo ponta atrás. Também com ponta atrás, com dois fios na agulha, eu fiz o contorno dessas folhas aqui, usando a linha 730. Então, fiz o contorno dessas folhas. Vai ter essas daqui pra gente fazer ainda, mas a gente vai fazer. É, que vai ser a mesma coisa. Eu vou continuar aqui no contorno do rosto dela, porque eu quero mostrar como é que eu vou contornar aqui a orelha para vocês. Porque os pontos têm que ser menores, né? Precisa serem bem menores, porque senão não vai fazer as curvinhas e tudo. Então, eu vou continuar bordando o contorno da orelha, que é ponta atrás. Ah, eu fiz também, ó, uma das linhas de meada, que eu fiz com ponto cicatriz. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse ponto hoje ainda, pra que vocês possam fazer as meadinhas de vocês, tá bom? Eu escolhi fazer o cicatriz, porque eu achei que foi o que ficou mais, é, parecendo a linha da meada. Porque ficou grossinho e tudo, então foi por isso que eu peguei o cicatriz. Mas deixa eu fazer um pouquinho de ponta atrás aqui, porque eu quero fazer o detalhe dessa orelha e já mostrar pra vocês. Que é onde tem, é, detalhes muito pequenininhos, a gente precisa diminuir o tamanho dos pontos. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom. Vitor ainda não chegou, daqui a pouco ele chega aí, pra ajudar a gente com os comentários. Deixa eu abrir aqui o Instagram, pra eu ver os comentários de vocês. Beia tá pedindo que eu salva a live pra ver depois. Beia, estão ficando salvas as lives no YouTube. Depois você pode ir lá assistir. A Marilene tá falando que coisa mais linda esse risco. Imagina tudo bordado. Gente, eu já tô apaixonada nele desse jeito, agora imagina quando terminar esse bordado. Tá muito perfeito. Aqui nessa orelha, enquanto ela ainda tá com as curvas largas, né, maiores, eu vou fazer os pontos maiores. Mas agora que a gente vai passar pra parte interna da orelha, aí eu vou precisar diminuir esses pontinhos. Porque senão a gente não consegue fazer as curvinhas bonitas, fica quadrada. E aí Ó, então diminui bastante o meu ponto, pra eu conseguir fazer as curvinhas da orelha. E a mesma coisa nós vamos fazer quando for fazer o olho. Tem que diminuir bem os pontos pra gente conseguir fazer as curvinhas de forma bonita, pra não ficar quadrado, cheio de quina. Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo. Gente, não tô lendo os comentários, porque senão a live hoje vai ficar muito extensa. Aliás, preciso contar uma coisa importante pra vocês. Qual linha eu tô usando? Linha de costura preta, fio de poliéster. A que eu tô usando é da Gutterman. Essa daqui, ó. Fio de poliéster. Se não me engano, a espessura desse fio é 100. Ou 100 ou 120, não me lembro. A Vera Buzzo tá falando que não conhece o ponto cicatriz. Vai aprender. Vai aprender hoje. Quem mais não conhece o ponto cicatriz? Coloca aí nos comentários pra mim. Jéssica, tudo bem com os meninos? Nas folhinhas tu já bordou? Bordei só esse cacho de folhas, Ivete. Mas é ponto atrás. E tem outro cacho igual, que a gente vai bordar também com ponto atrás. Que belo! Ainda bem que vai ficar gravada a live. Estou acompanhando o meu esposo em exames. Aurilene, pode ficar tranquila que vai ficar gravada no YouTube. Que ponto tu bordou nas meadas? Ponto cicatriz, mas também vou mostrar como é que eu fiz. Comprou a linha de ouro? Gente, tô aqui com o site da DMC. Aberto no meu computador. Com as linhas que eu quero lá, já todas bonitinhas lá no meu carrinho de compra. Tô só esperando o Victor chegar pra ele aprovar minha compra. Ó, vocês estão vendo que então, quanto mais corvinhas tem, mais detalhe menor tem que ser o nosso ponto. Senão, não vai funcionar e vai ficar feio. E a gente vai fazer a mesma coisa lá nos olhos dessa moça. Que é a nossa bordadeira. Eu estou bem pensando o que eu vou fazer com a minha linha de ouro da DMC. Porque como vocês bem sabem, né, quem estava na live ontem, viu que o Victor decidiu me dar a linha de ouro. E por conta disso também, nós decidimos em conjunto que eu iria abrir mais 30 vagas do curso Bordado Livre do Zero pra ganhar de bônus as 6 revistas Borda Fia. Então, são mais 30 vagas, comprou o curso, ganha 6 revistas, até acabar essas 30 vagas. Mas a gente tem uma novidade pra contar hoje, eu vou esperar o Victor chegar pra gente contar. Ele tá no trem, já já ele chega. Que é uma novidade muito boa, mas é uma novidade que só vai valer amanhã. Só para amanhã. Que amanhã, gente, é o dia do bordado, vocês já estão sabendo, né? Amanhã é dia 30, a gente comemora o dia mundial do bordado. Ó, terminando a minha orelha. Vou arrematar pra gente continuar seguindo fazendo o ponto atrás. Ó. Marilene tá falando que no tempo da avó, os pontos eram diferentes e com outros nomes. Na verdade, eu acredito que os pontos eram os mesmos, mas pode ser que tinham outros nomes. Porque, gente, naquela época, era muito regional o nome dos pontos, sabe? Cada região conhecia de um nome diferente. Por exemplo, o ponto atrás, eu conhecia ele como ponto de costura. E o ponto haste, que eu conhecia como ponto atrás. Então, eu acho que é muito regional. Eu conheço outras alunas que já me relataram isso também, que conheciam o ponto haste como ponto atrás. E o atrás como ponto de costura. Você merece essa linha. Obrigada, gente. Amanhã tem coisa boa. Eba, tem. Amanhã tem coisa boa. Quantos fios eu usei na folha? Dois fios. Mas eu vou mostrar também, gente. Calma que eu vou bordar um pedacinho da outra folha pra vocês verem também. O vídeo chegou, ele vai me ajudar a ler os comentários. Vamos fazer esse nariz? Porque o nariz também é cheio de pontinhos que precisa de detalhe, de minuciosidade. Então, vamos fazer esse nariz. Aqui onde não tem tanta curva, a gente consegue fazer pontos maiores, ó. Então, vamos fazer um pedacinho. Gisele, parabéns Jéssica pelo lindo desenho, obrigada gente. A Adelina tá falando que fica encantada com os meus trabalhos, que são perfeitos, obrigada. Gente, eu tô esquecendo de subir os comentários do Instagram, eu também conheço esse ponto, sou do Espírito Santo, tá vendo gente? Então, amanhã vai ter live também? Será que vai ter live? Tchan, 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 vou contar mais no final. Boa noite a todos, Jéssica, parabéns pelo Dia Internacional do Bordado, obrigada pra todos vocês, né gente? Eu também, Jéssica, conheci esse ponto como tu falou assim. É bem comum, gente, esses nomes dos pontos mudarem de acordo com a região. A Gisele tá falando que ela tem 74 anos e que ela aprendeu os primeiros pontos dela com 12, que coisa boa. Ó, vou fazer só um palitinho aqui, pequenininho, pra esse nariz, que é o buraquinho ali do nariz. E agora a gente vai fazer a abinha do nariz. Abinha não, né Jéssica? Narina. Porque nariz não tem aba, tem narina. Vocês entenderam, né, minhas filhas? O Vitor é implicado com os nariz que eu desenho, ele fala que os nariz ficam tudo feio. Esse aqui tá feio também, Vitor? Boa noite, minhas filhas, cês tão boas? Essa aqui chegou, cheguei, Zez. E aí, ó, lembrando que é o seguinte, peraí, deixa eu ver aqui, se isso tá certo mesmo. Olá, a Gaúcha escreveu aqui, ó. Chega, Vitor, vem autorizar a compra da linha da Jéssica. Ô, minhas filhas, a Sônia, no curso tem arte pra bordar em fralda de bebê? No curso você vai aprender todas as técnicas de bordado livre, né? São 55 pontos e tem uma aula bônus lá pra você aprender a criar os seus próprios riscos. Tem alguns riscos extras, mas não tem específico pra fralda de bebê. Mas você vai aprender a criar lá os seus próprios riscos com essa aula bônus. E que é uma aula bem esclarecedora. Pessoal que está no YouTube, nós somos quase 100 pessoas e só tem 43 joinhas, você acredita? Não. Vamos dar seu joinha aí. Tem um botão de compartilhar. Manda essa live aí naquele grupo daquelas amigas. Vamos fazer essa audiência crescer aqui. Essa mensagem chegaram em outras mulheres, chamaram em outras amigas. Isso faz até muito sentido, juntar um dia você e seus amigos e falar assim, vamos bordar? Aprendemos com a Risky Border. E aí, meu nariz? Ficou bonito? Ficou feio? Está lindo. Você fala que os narizes ficam tudo feio? Pessoal no Instagram... Ah, pessoal no YouTube ainda. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho, né? Pra você não perder a live. Assim que a filha entrar, você é notificado. Pessoal no Instagram... No Instagram tem uma setinha embaixo, do lado direito, parece um aviãozinho. Compartilha essa live aí com três amigas, vai. Eu tô indo lá pro Instagram compartilhar com meus amigos. Vamos fazer esse algoritmo aí, dar uma bombada. Ah, e eu tava vindo... Eu tava vindo e eu vi a live que você falou que eu estava me esperando pra autorizar. Sim, senhor. Tá lá no carrinho de compra. Cadê o dinheiro pra pagar? Mas deixa eu te falar. Desde quando minha palavra faz curva, se eu fiz o compromisso com você, você pode fazer. Eu achei que essa linha já tava lá chegando. Já tá mais de autorizado. Ainda mais que não foi uma barganha, né? Mas eu falei assim, ó, então você quer a linha? Então abre mais vaga lá pras fias. Que é as fias que comprar. É ainda ganhar as seis revistas, né? Vou até colocar o link aqui. Não tá aberto, mas sabe? Não tá aberto o quê? O quê? O que que você quer? É só você escrever aí, o WhatsApp. Eu tive que fechar tudo, o computador não tava ligando. Gente, ponta atrás é um dos pontos iniciantes, é um ponto bem básico. E que eu gosto muito de usar pra fazer contorno. Então, daria pra fazer também com o ponto partido. Mas aqui nesse caso, nós vamos fazer ponto partido em outra coisa. E como eu queria texturas diferentes, eu preferi o ponto atrás pra fazer aqui o contorno dessa nossa bordadeira. Vamos lá, vamos ler um pouco de comentário. Helena, Vita, onde encontra o risco da janela das flores pelo YouTube? Janela das flores. Qual que é essa? A janela florida tá no vídeo da janela florida. Tem o link lá. Então, só você ir lá acessar. Vai na descrição do vídeo que você encontra. Ok. A Ana escreveu aqui, o nariz deste bordado está lindo. Roseli, olá pessoal, boa noite minha filha, você tá boa? Acabei de colocar o link aí no chat do YouTube. Pra você ainda que não fez a sua inscrição, pra turma 9, não perca essa oportunidade. Abrimos mais vagas. Se você ainda comprar, você ainda vai adquirir as seis revistas de gratuitas, que são sem comentário. Floreio de Jéssica, qual o preço da meada Molini no site da DMC? É, Molinê. Molinê tá 1,65. Euros, tá gente? A Malice escreveu, você está aprendada, fez a lição de casa. Fiz, vocês viram? Nossa, eu tô aqui bordando e saiu do foco e vocês não me avisam. A Joana, eu aprendi a bordar com 17 anos, tenho 70. Olha só que legal. Vou passar minha linha por baixo, assim ó, porque eu quero que ela fique presa, não fique solta. Inventaria, Terezinha, eu também aprendi meus primeiros pontos menina ainda. Rosinha, 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 a Maria Lúcia, chegou a alegria da live. Oh, minha filha, você tá boa, mãe que você tá... A Regina Brasão, pessoal, dá o seu like e o joinha na live. Sônia Maria, boa noite, filhos e filhos. Victor. Gente, vou arrematar aqui pra eu começar em outra parte. A Ana Souza, Jéssica, essa boca vai ser bordada em vermelho? Não vai ser vermelho, gente. Mas vai ser bordada. Vamos fazer ponto cheio com relevo nela. Emanuel Alves, a paz de Deus, tudo bem? Então, nós vamos falar das linhas. Você conhece a linha Cosmo? Cosmo, será que é isso mesmo? Não conheço. André Costa, boa noite, meninas. Oh, minha receita boa. Quem compartilhou escreve aí, compartilhei. Vamos ver quem compartilhou essa live aí. Não conheço essa linha. O Emanuel confirmou. É, sim. Linha Cosmo. Nunca ouvi falar. Gente, eu não vou fazer toda a parte do preto aqui, não. Vou fazer só enquanto a minha linha tá na agulha. A hora que acabar, aí vocês já sabem que é pra fazer toda a parte do preto, toda a pele dela, contornos e tudo, na linha preta, pra realçar. Eu poderia ter feito cor da pele, mas iria sumir, né? Iria apagar. Então, pra realçar, eu escolhi o preto. Bem fininho, bem delicadinho. Tô usando dois fios na linha, mas se eu quisesse ainda mais delicada, eu poderia usar um fio só na minha agulha. Olha só. A Roseli tá perguntando. O ponto das meadas é o da correntinha? Cheguei atrasado. Obrigado. Não. Eu vou ensinar o ponto das meadas, gente. Calma, calma. Calma, não se averchem. A Cíntia escreveu aqui, ó, compartilhei a Roseli, dê o meu joinha, Ana Lúcia. Este ponto de meada é o ponto cicatriz? É o cicatriz. Eu vou fazer essa partezinha aqui da meada, ó, porque aí depois a gente vai passar pra meadinha, pra gente fazer uma meadinha pra vocês verem. Solange, eu aprendi a bordar oito meses com a Jéssica. Coisa boa. Emanuel, dá uma pesquisada. Acabei de pesquisar aqui, que não apareceu. Meire, curti e compartilhei. Valéria Godoy, boa noite, compartilhei. Gente, tô fazendo, então, contorno com ponta atrás, com a linha preta e ponta atrás, pra fazer a etiquetinha da linha. Aí, ele tá perguntando aqui, ó, você, e a Ômega, a Dolly? Loílde, a meada ficou um show com um ponto cicatriz. Não conheço essas linhas, gente. Maria Jô, a Maria tá perguntando, Vitor, você não acha que este bordado merece ter um título? Eu sugiro, autorretrato. Pois ele representa a própria Jéssica. Minha princesa é muito mais linda. Tá querendo o Kevin. Gente, vocês lembram um dia que... Bom, quem tava na live vai lembrar. Acho que na live que eu estava com... A Aurélia, acho que foi. Que eu falei que bordado é muito... Do nosso estado de espírito também, né? Que dependendo de como você tá no dia, você vai tá mais agitada, ou você já vai tá mais tranquila. E tudo isso influencia no seu bordado, na sua criatividade, na velocidade dos seus pontos também. Como você se sente inspirada naquele dia? Muito ou pouco inspirada naquele dia, na hora de bordar. E hoje eu tava me sentindo muito assim, muito numa vibe muito... Zen, muito tranquila. E aí eu acho que foi até... Por isso que eu, assim... Terminei o cabelo e já comecei a fazer outra coisa, porque eu tava naquela empolgação de querer ver esse bordado aqui acontecer logo. Então, fiquei mais caladinha o dia todo, concentrada. Você ficou o quê? Tá me cortando? Não, desculpa, desculpa. Então, eu fiquei mais calada hoje, mais concentrada. Ele tá falando isso, ele nem me viu hoje, ele tá me vendo agora. Ah, Leila, quanto custa menos... Quanto custa mais ou menos a linha de ouro da DMC? Ela tá 103 euros e uns quebradinhos lá no site, que daria aproximadamente... 560 reais. Ah, é. Por aí. A Marlani Rodrigues, compartilhei. Ela tá perguntando, que linha é essa? Tô usando linha de costura, fio de poliéster, é da Gutterman. Elisa, compartilhei. Que bordado lindo. Você faz pintura de agulha e borda por cima? Aqui é aquarela. Aquarela, eu fiz a pintura de aquarela e aí estou bordando por cima. Gente, esses numerozinhos aqui da linha não vai dar pra fazer assim exatamente muito certinho, nem o nome lá em cima, e a gente vai fazer alguns pontos aqui simulando o número de uma linha e simulando o nome Anchor, porque não vai dar pra ficar exatamente igual. Que é muito pequenininho. A Ana Sueli, Jéssica, queria muito fazer o seu curso, mas não tem o cartão de crédito, nem Pix. Só tem o PayPal, que pago com o meu cartão de débito. Tem como fazer PayPal? Olha, eu acho que tem a opção de PayPal liberada lá. Tenta fazer a compra com PayPal. Clica aí, o link está disponível. Fixei aí o comentário. Está em azul e é só você clicar em cima que você vai direto lá pra pra página pra você adquirir o curso. Sueli, que tipo de linha você usa para bordar? Gente, na verdade, eu não me limito a um tipo específico de linha que eu uso para bordar. O que eu mais uso, sem dúvida, é a linha de meada, mas eu uso linha de costura, eu uso a linha Perlé, eu uso lãzinha, eu vou muito do, como eu acabei de falar, da vibe que eu estou no momento, na hora que eu quero bordado, dependendo da textura que eu quero fazer. Então, eu não fico me limitando a um tipo de linha específico. acaba que geralmente a gente usa mais a linha de meada, no meu caso, eu uso mais porque é o que eu tenho mais em estoque, com mais opção de cores, e aí eu faço interferências de outros tipos de linha. Bom, não vou colocar a linha preta, porque eu não, não, deixa, vai, vai, vou terminar essa etiquetinha aqui para vocês verem o código de barra, porque é mais ou menos parecido com o que nós já fizemos lá em cima, mas, aqui, ó, esse risquinho aqui, eu não fiz ainda, porque eu vou fazer de outra cor, que inclusive está separada ali, que é o nosso ocre. Fio, acertou meu nome, mas, quem fez a pergunta do Paypal foi a Ana Lúcia, tá ligado? básico, gente, ele sempre tem que errar alguma coisa, senão não é ele. Ana Lúcia, uai, eu falei Ana Sueli? Deve ter falado. a Helena Maia, Victor, poderias me ensinar como entrar na build no Instagram? no Instagram, você está querendo acessar na build do Instagram? Se for para você, for em relação ao curso, é só você clicar aqui, vou pedir para a Fia mostrar. Não, mas explica o que é a build do Instagram. Tá, primeiro, vamos mostrar, talvez ela, não, talvez ela, não, peraí, senão a gente vai fugir do foco aqui. Não sei se ela está querendo acessar a página de compra do curso. Gente, para comprar o curso é aqui, ó, toca aqui, não está focando, peraí. Esse comentário que está fixado aí. Foca, coração. Foca, camerazinha, querida do meu coração. Aí, focou. Ó, toca nesse link aqui, desse comentário em azul que está fixado, você vai para a página de compra do curso. Do curso. Toca ela para ver. Toca lá para ver. Ó, tocou. Pediu para abrir um... Vai pedir para abrir, você abre, ele já vai para a página de compra do curso, tá? Está tudo detalhado, explicado aí como é que faz a compra do curso. Aí, clica onde para poder, ó? Comprar o curso. Tem vários botões de comprar o curso, ó. Quero me inscrever agora, qualquer um desses que você comprar agora, qualquer um desses já vai, ó. Quero aprender a bordar, aí já tem como você ir lá comprar o curso. Agora, para você que quer acessar a bio do Instagram, deixa eu abrir a bio do Instagram. É isso daqui, ó, gente. É o meu perfil. Só você ir lá no meu perfil onde tem todas as minhas fotos. essa aqui é a bio do Instagram. E esse linkzinho aqui é onde você consegue pegar risco gratuito, consegue fazer matrícula do curso, assistir as gravações da oficina. Está lá. Está tudo explicadinho. Ana Lúcia, Vitor, não entrei e não tem o link, não tem mais, mas não tem o link do PayPal. Ana Lúcia, vamos fazer o seguinte, no final da live você me chama no privado que isso daí não vai ser uma barreira não, viu? Depois me chama no privado aí. Rapaz, a filha está me tocando. É porque ele vai me empurrando, eu já estou apertada aqui com câmera, com tripé, com tudo, aí ele vai me empurrando. Marcela Remigio, está lindo o bordado. A Marcela Remigio é neta da FIA. Neta da FIA. Prima da Jéssica. Minha prima. Incentivou a Jéssica a fazer essas unhas. Ser minhas unhas lindas. Está precisando fazer manutenção. Socorro. Pessoal de Goiânia que quiser fazer essas unhas lindas e maravilhosas, é só contactar a Marcela Remigio. Eu fico aqui fazendo live todo dia, toda noite, não estou tendo tempo de fazer minhas unhas. Adriana, olá, de Colômbia. Está hermoso. Olá. Terminei meu códigozinho de barra que não ficou muito do jeito que eu queria não, mas está bom, né gente? Está bom. acho que ele ficou muito pequenininho, poderia ter feito ele um pouquinho maior. Será que dá para ler? Que sabe, depois eu eu desmancho e refaço. Mas é isso, gente. Para o código de barra é isso. A Sana está perguntando a medida do bastidor. Esse aqui que eu estou usando é um bastidor de 23, mas esse bordado cabe em até um bastidor de 20. Helena Maia, sou aluno da turma 8 e não peguei nenhum risco, mas que risco que você não pegou, Helena? Fale comigo. Helena, se você não pegou nenhum risco, você precisa falar com a gente, porque você, aluno da turma 8, tinha as revistas lá e a gente criou um grupo para vocês receberem as revistas. minhas filhas, vou trocar a linha e vou pôr o verde para eu mostrar aqui um pouquinho como é que eu fiz esses galinhos aqui, que na verdade eu fiz desse, mas esse aqui vai ser igual. Então, eu vou trocar essa linha aqui. A Marcela falou, linda mesmo, resenha de Maria. Jéssica, cadê o vinho? Já acabou. Você estava bebendo vinho? Não. Ah, o que você está bebendo? Eu estava bebendo drinks. Um drinks? Por isso que eu estou vendo que você está... Não estou, não. Porque eu fiz super fraco, engraçadinho. Ah, isso que o código barra não saiu o código de barra. Não, senhor, não tem nada disso. Agora eu entendi, agora eu capito. Ah, tomei remédio para dor de cabeça, dor de cabeça não passou, vou tomar um vinho, um drinks aqui para ver se passa, porque... Eu quero entender até agora porque a casa está fechada, está uns 50 graus aqui dentro. Porque estava chovendo, pedras e quase canivete junto. Ave Maria. E eu tive que fechar todas as janelas porque estava caindo chuva aqui dentro. Ok, a... a... Mayra Souza, que ponto você usou para fazer as linhas? Vou já já fazer uma linha com vocês, gente. Carma. Não, essa daqui a gente fez em ponto haste na última live, vocês lembram? Foi ponto haste. Agora, essa daqui é cicatriz e eu vou fazer junto com vocês. Deixa eu só mostrar como é que é para fazer a folha, né? Porque eu já fiz esse, então, vou fazer esse aqui com vocês para vocês verem como é que faz. como eu falei, tudo que é muito pequenininho com curvinhas pequenas, a gente diminui o tamanho dos pontos e vou fazer ponto atrás com dois fios na agulha. E aí, os pontinhos são bem pequenininhos para que possa ficar redondinho ali. Eu peguei um verde musgo mais escuro do que está a pintura justamente para ter esse contraste e aparecer. e o que vai ser contornado aqui nesse bordado vai ser só esses dois galhos. Esse outro galho que a gente fez ali perto do pescoço dela, a mão livre, esse eu não vou fazer contorno nele, não. Vou deixar ele somente na pintura do jeito que ele está. que ponto é esse? Você está usando a folha? Ponto atrás. Ponto atrás. Ponto atrás. Ponto atrás. Ponto atrás. Que silêncio. Estou concentrada. Estou concentradíssima. Eu disse que hoje eu estou mais uma vibe mais assim, mais calada. Sim. Nossa manela. Eu estou com nossa senhora. Você está com a boquinha nervosa, né? Não, porque eu não estou sem comer o dia todo. Eu estou da queimadeira. O sangue solange, Jessica e Vitor. Queria muito risco da Fia que está regando o jardim. Foi uma homenagem à sua avó? Como conseguiu esse risco? Fiquei babando por ele. Foi uma homenagem à minha avó, sim. Foi revista de fevereiro do ano passado, mas ele não está mais disponível, porque as revistas só ficam disponíveis durante o período da edição. Depois não tem mais como adquirir. Por isso que a gente sempre, quando a gente abre turmas, a gente coloca aqui algumas revistas como bônus, a gente sempre está preparando alguma coisa do tipo, porque é a forma que vocês têm de adquirir as revistas passadas, porque fora isso não tem outra forma. A Helena escreveu as revistas eu peguei. Ah, então ela pegou as revistas. mas na Bill eu não entrei porque não sabia como entrar. Ah, então você está falando dos riscos gratuitos. Eles estão todos lá na Bill do Instagram, tem uma pasta lá com todos os riscos gratuitos. Nisse Vieira, fio e fia, fiz um ateliê no cantinho da minha lavanderia. Está uma fofura. Depois manda lá para a gente uma foto para a gente ver. Isso aí. Minhas fias, o que vocês estão achando desse bordado dessa mulher? Maravilhosa. Não, na verdade a pergunta é o seguinte, quem está fazendo junto com a fia? Escreve eu. Resende Maria, melhor live do mundo. Carla Gabriela, também estou concentrado na aquarela. Ô, minha fia. Carla Gabriela, live ontem foi top, hein? Foi top. Eu me senti em Goiânia conversando com ela e a mãe dela. Porta, portão, porteira. Foi bom. Mineiro e Goiânia está tudo ali juntinho, né? O que tinha de trem é um trem aqui, trem ali. Marta Santos, boa noite, meus fios. Vocês estão bom, não está bom demais na conta? me pegou água para mim? Por favor. Chegou o seu momento. Vai lá buscar água. Tem uma no freezer. André Castro, Jessica, você mesmo que faz a manutenção das suas unhas? Estão lindas. Eu que faço, gente. Rosalie, como sempre, a fia faz uns bordados lindos. Solange Lins, quero assinar a revista. Se eu assinar contigo, consigo o risco da avó? Não, gente. Os riscos das revistas passadas não tem como adquirir. Eles não ficam disponíveis. Ele fica exclusivo só para quem fez a assinatura naquele mês ou para quem já era assinante. E fora isso, como eu falei aqui, a gente, às vezes, quando a gente abre as turmas do curso de bordado, também não é sempre, às vezes, a gente coloca algumas revistas como bônus. Então, é uma das formas de vocês adquirirem os riscos é dessa forma. Marilene, super maravilhoso esse risco. O bordado, então, nem se fala. Maria de Fátima. Eu. Ela está fazendo junto a Maria e Fátima. Coisa boa, gente. A minha linha verde está acabando, mas eu não vou colocar outra para terminar. eu vou deixar aí para vocês como tarefa de casa para vocês fazerem. Vocês perguntaram se amanhã vai ter live. E a resposta é claro, né, gente? Amanhã é o dia do bordado e eu não vou bordar. Mas, gente, você acha? Você acha? Claro, né? Resende Maria, sou encantada com vocês. Tudo que você lança, Jéssica, eu estou dentro. Além de tudo, são muito honestos. Tudo que prometem, cumprem. Obrigada. Amanhã, então, gente, tem live às 18 horas para a gente comemorar o dia do bordado e tem mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Podemos contar agora? Tá. Não sei o que é, mas deixa mais para o final. Já está no final, já tem quase uma hora de live. Hoje eu vou fazer só uma hora de live. Teixeira, a live de ontem ficou gravada? Ficou, ficou gravada. Cara, Gabriela, estava uma delícia a live. Foi muito boa mesmo. Cleusa Versute, que linda meada. Resende Maria, Carla, me encantei com você. Gente... A Vilma, boa noite, gostaria de ter esse risco. Está disponível. Você que está no Instagram, a Vilma está no Instagram. Está disponível aí no link da Vil, Vilma. Vou arrematar e já vamos começar então a fazer a nossa meada, que eu sei que vocês estão curiosas para saber como é que faz aquela meada. Eu não sei se vai dar tempo de fazer o ponto partido hoje, que eu queria começar ele também. A Aureluce, minha netinha está abordando junto com a Jéssica. Olha só, a Aureluce construindo memórias aí. A pessoa, a neta vai falar dessa avó, minha avó me ensinou a abordar, minha avó, Aureluce, minha avó para lá, minha avó para cá. A Maria José estou fazendo junto com a Fia, mas fiz o dever de casa, isso daí eu. E a Terezinha está ficando maravilhoso. Vou tirar uma linha de meada azul, desse azul mais clarinho aqui, que é o 3761, para a gente fazer essa linhazinha aqui. E eu vou usar ela inteira. então vou colocar numa agulha de número 5. Ups, caiu, pega para mim, viu? Tá onde? Caiu aqui no meu pé, porque eu vou precisar dela ainda. Vou colocar numa agulha número 5, a meada inteira. Foi só isso aqui, Fia? Foi. Vou fazer um nó de costureira aqui na ponta. com licença, minha filha, eu vou colocar a água ali para o Fia. E aí, eu vou começar exatamente aqui, ó. Só que esse ponto a gente vai trabalhar com duas agulhas. Não se trabalha ele com uma só. Então, eu vou tirar outra linha da medida do meu braço. Só que dessa vez, eu vou tirar um fiozinho só. E vou colocar numa agulha 9. E vou colocar gente, mas essa fia tá curiosa, hein? Olha só, conta, 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 conta. Ô, Jesus, tá fazendo sombra. Eu? Eu não tô conseguindo enxertar. Eu tô fazendo sombra? Aham. Mas eu tô do lado, como é que eu tô fazendo? Não, eu fiquei curioso, como é que eu tô fazendo essa sombra? Me explica. Você fez assim, ó, jogou o seu corpo pra cá, entrou nessa luz e fez sombra. Aí, viu como é que seu cabeção faz sombra? Ó, então, vou colocar um fio só e eu não vou juntar as duas pontas. Vou trabalhar exatamente com um fio. Vou fazer o nozinho aqui na ponta. E vai ser um fiozinho. Então, enquanto eu trabalho com um fio inteiro da linha de meada, do outro lado, eu vou trabalhar com um fio só da linha de meada. Vou entrar com essa agulha aqui. E agora, eu vou prender essa linha que está aqui, ó, vou fazer um ponto por cima dela, dessa forma. Vou dar um espaço de uns três, quatro milímetros e vou fazer novamente o mesmo movimento, prender essa linha. Percebam que eu deixo a minha agulha lá pra cima. Vou fazer um ponto bem aqui nessa quina pra poder fazer a curva certinho. Minhas filhas, vocês estão conseguindo ver direito? Quer que dá mais um zoom? Tá ótimo. Não tem como dar mais um. A filha tá aqui, ó. Ó. Gal, conta, conta, conta. Solange, Vitor, deixa a filha contar logo. Agora, eu vou torcer aqui essa linha porque ela tá perdendo a torção ali, pra ela ficar bem certinha, ó. Vou colocar ela em cima do meu risco e vou continuar fazendo esse mesmo ponto. Esse aqui é o ponto cicatriz. Eu escolhi ele justamente porque ele iria ficar o fio da linha de meada inteiro ali pra dar aquela sensação que era realmente a meada. a gente vai dando essas distâncias e prendendo. Dou umas puxadas às vezes nesse fio mais grosso pra ele ir esticando e ficando certinho. E vai ficar igual essa outra aqui de cima? Vai. E vai. Marlani Rodrigues, esse ponto é o pirulito? Não. Esse ponto é o cicatriz. A Teixeira escreveu aqui, ó. É o ponto cicatriz. Rezende Maria, está ótimo. quer este risco por favor. Vá lá na descrição do Instagram. Vilma, você que está no Instagram. Novamente, vá lá na página principal do Instagram. Lá no meu perfil e toca no link azul. Vai lá, pega alguns riscos lá. E ainda vou fazer mais um último ponto antes da gente terminar. Então, ó. Lá pertinho. Você está boa, minha filha? De onde vai terminar eu vou fazer um último ponto. Não vou passar minha agulha pra vez pra não fazer bagunça e agora eu vou passar essa linha aqui pro meu avesso, ó. Então, eu vou entrar aqui e prendo agora o último ponto. Agora, eu vou pegar a minha linha vou sair na outra parte, ó. A Vera Blues gostei muito desse ponto de cicatriz. O fio que segura a meada parece parte da linha. Sim. Maria Fátima. esse cicatriz mais bonito que eu já vi. Uau. Ó, depois a gente vai entrar com essa agulha aqui. Eu não vou entrar agora porque se eu passar ela pra ver se ela vai ficar embaraçando. Então, a gente vai de novo começar a fazer o cicatriz aqui. Vocês estão vendo que a linha tá querendo abrir aqui? Se ela acontecer isso, o que que você faz? Você pega a sua agulha e torce, tá? Torce no sentido pra fazer a torção do fio pra ele voltar até a torção natural. A pessoa tá perguntando como chama esse ponto, Jéssica? Cicatriz. Solange, fica lindo esse ponto. Esse ponto é muito bonito, gente, gosto muito dele. Dá pra fazer contorno com ele, mas também dá pra fazer preenchimento, que foi o que eu fiz aqui. Pra fazer preenchimento, a gente sempre vai fazer primeiro os contornos do ponto cicatriz e depois é que a gente faz o preenchimento. Ó, vou descer aqui pra gente finalizar essa parte, mas ainda dá pra me fazer mais um ponto ali prendendo ele. Então, eu vou voltar com a minha agulha aqui pro direito e fazer mais um pontinho prendendo. Agora, eu vou fazer essa partezinha aqui de dentro, que ainda é o contorno da minha meada. Então, tem uma parte aqui, eu vou fazer ela. A Solange fica linda este ponto. Maria José, pediu um ponto difícil, agora tem. Muriel. Gente, ele não é difícil não, gente. esse cicatriz. Marilene, fantástico, nunca tinha visto. O chato dele é só que a gente tem que ficar administrando as duas linhas, né? Mas ele é um ponto fácil. Mas vamos ver, Teixeira Silva, o ponto cicatriz é lindo e rende que é uma beleza. Tanto é, gente, que ele é um ponto fácil, mas lá no curso, ele tá na última bandeira justamente por quê? Porque são duas linhas. Você já precisa ter muita intimidade com o tecido, com as linhas, com as agulhas, pra você não ficar embaraçando os fios. E ainda assim, acontece de embaraçar, tá? Não vou mentir, porque... Já aconteceu comigo hoje, fazendo esse bordado, e eu fiquei, nossa, muito irritada a hora que eu vi que a linha tava embaraçada lá no avesso. Aí, o que que você faz quando acontece isso? Desmancha, né? Isso aí. Ó, vou começar lá embaixo agora. Maria Fátima, olha a prática da Jéssica, gente. Edna Ramos, lindo ainda, não tinha visto. A Marilene, achei bem fácil. Ele é fácil. Você só precisa ter mais intimidade um pouquinho com a linha e com a agulha pra você conseguir fazer. Capotina. Quando eu vou fazer o preenchimento, agora, ó, eu tento intercalar os pontos pra não ficar todos batendo no mesmo lugar. Então, eu tento intercalar e colocar na metade do espaço do outro ponto. Ó, só pra... A Lúcia... Lúcia é capuchinho, eu sei que é capuchinho, mas como nós é best, é assim que fala best? Hum. Então, chamaram de capotina. Ó, vou fazer um último pontinho aqui. Ó. Já vou descer a minha linha pra avesso. Meus fios estão embolando aqui. Vai pra lá, fio. Agora, a gente volta aqui. E aqui, eu acredito que... É, vai dar só mais um, ó. Então, eu vou fazer só mais um aqui. E já vai preencher toda essa parte da minha meada. E aí, minhas fias, não tem segredo. É repetir esse processo. Do jeito que eu fiz aqui o preenchimento, a gente vai fazer do lado de cá. E repetir em toda a nossa linha. O que vocês acharam desse ponto? Vocês gostaram? Achou que ficou parecido com a linha mesmo? Com a meada? Ou vocês tinham imaginado outro ponto? Se imaginou outro ponto, qual ponto que vocês imaginaram? Acabei de lançar uma enquete, ó. Ponto cicatriz, fácil. E a outra sugestão, é preciso praticar mais. Falem comigo. Ah, a Gal tá aqui, ela falando. Aqui são 19 horas. Conta a surpresa. Ah, é verdade, ó. É bonito, é bonito. Conta logo a hora, fia. Caputina, é isso aí, Vitor. Fátima. Já fiz um ponto quando bordei um bambuzal. Então, muitas linhas e meadas. Parabéns, precioso. Eva Medeiros. Eu não conhecia esse ponto. Muito lindo. Deixa eu contar logo essa novidade, porque eu vou encerrar a live daqui a pouco. Então, eu já vou contar. Não, peraí. Primeiro, conta aqui no meu ouvido. O que é ela que eu quero saber? Conta aqui no meu ouvido. Ué, como? Vou contar. Conta aqui no meu ouvido. Não, assim, o microfone vê do mesmo jeito. Então, peraí. Então, vamos... E o do Instagram? Como é que você vai parar o do Instagram? É, porque a voz dela é muito alta, não dá conta de contar segredos. Você sabe o que que é. É. Fala, fala. Faz que eu faça leitura labial. Ah, captei vossa mensagem. Agora entendi. Agora, você vai fazer isso mesmo? Uai, vou ou é? Ai, meu Deus. Essa via, eu vou te falar um negócio. Essa via é top mesmo, viu? Essa via é top. É isso aí. Mas vamos deixar pra contar amanhã. Então, é isso aí, minhas filhas. Essa foi a live de hoje. Amanhã a gente conta o que foi. Esperamos vocês amanhã pra gente contar isso daí. Não, gente. Brincadeira. Deixa eu só terminar isso aqui. Que eu tô concentradíssima, mas eu já vou contar. Bom, amanhã é dia do bordado. Vocês já estão sabendo. Se você não tá sabendo, tá desavisado, deixa eu te avisar. Amanhã é dia do bordado. E o que que é isso? É tipo um presente porque é o dia do bordado, viu? Como amanhã é dia mundial do bordado, eu acho que nada mais justo do que oferecer algo assim, bem interessante pra vocês. E aí, eu pensei bastante. Conversei com o Vitor. Ele gostou da ideia. E aí, o que que nós decidimos? Agora, só não faz quem não quer. Isso fica muito em claro. Fica. Porque, meu Deus do céu, tanto de coisa que o curso já tem. Só não vai fazer quem não quer, realmente. Então, vamos lá. Pra todas as alunas que fizerem matrícula no curso, prestem atenção. Põe a câmera principal em mim. Faz favor. Foca, 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 foca. Muita atenção. Ixi, peraí que eu fiz coisa que não... Fez. É lá embaixo. Aham. Não, tô ligado. Peraí. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Eu vou até tomar água. Peraí. Não, peraí não. Então, deixa pra eu não ser. Presta muita atenção. Pra todas as alunas... Ixi, quem tá no Instagram não vai ver. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vou mostrar. Segura aqui. Como é que você sabe que eu tô... Ué, como é que você sabe que eu tô... Assistente. Que tá certo. Tá certo, ué. Ué, como? Ué. Explica. Peraí. Melhor virar a câmera, né? É, melhor virar. É, melhor virar. Durr, durr. Magda. Peraí. Prestem muita atenção. Atenção. Para todas as alunas que comprarem o curso Bordado Livre do Zero, somente amanhã, porque amanhã é o Dia Mundial do Bordado, é somente amanhã. Então, em comemoração esse dia, pra todas que comprarem o curso amanhã, não serve depois da manhã, tem que ser amanhã, tá? Mas pode comprar hoje. Pode comprar hoje. E quem já comprou também vai ganhar. Mas pra todas que comprarem amanhã, vai ganhar de bônus um e-book. Mais um bônus. Um e-book que eu estou preparando. Como amanhã é dia 30, nós comemoramos o Dia do Bordado amanhã, o Dia Mundial do Bordado, então eu achei justo que esse e-book tivesse 30 riscos. Exatamente isso. 30 riscos. Esses riscos são riscos das revistas antigas do ano passado. Não sei, peraí, se não tiver um faladão, vai ser os 30 riscos das revistas antigas. Então, eu vou separar de forma muito aleatória. Então, vai ter riscos de vários temas e vão ser 30 riscos das revistas antigas. Para vocês bordarem e praticarem. Mas essa oferta, esse bônus, é somente para o Dia do Bordado. Portanto, para ser justo com quem já comprou o curso... Ah, mas se eu soubesse disso, eu tinha comprado amanhã. Então, para ser justo com quem já comprou o curso, vai ganhar esse e-book de 30 riscos. Que não tem nenhum risco das 6 revistas que vocês já estão ganhando. Então, são novos riscos. Além de mais as 6 revistas, ainda mais 30 riscos. Não, eu vou te falar um negócio. Eu não sabia que era uma revista. Você tem um coração giganteiro. Assim, assim. As musiquinhas que você joga. Então, para quem quiser entrar para a turma do curso de Bordado Livre do Zero, turma 9. Você tem essa oportunidade ímpar de ouro. Eu vou ganhar uma linha de ouro. E vocês estão ganhando uma oportunidade de ouro. Além de vocês ganharem as 6 revistas, porque as 30 vagas ainda estão lá. Ainda estão rolando. Vocês ainda vão ganhar esse e-book com 30 riscos. Gente, não é 30 revistas. É 30 riscos das revistas. Que fique muito claro, tá? Então, eu vou separar. Ah, eu gostei desse risco aqui. Os que eu mais gosto. Então, vai ser vários temas aleatórios. Das revistas passadas. Vou separar. Vou fazer uma coletânea. E vou colocar num e-book. Que vocês vão receber com esses 30 riscos. Jéssica, comprei. Pelo amor de Deus, me manda o e-book. Não. Calma. Esse e-book vocês só vão receber depois que a gente fechar a turma. Que passar os 15 dias de reembolso. Tá certo? Porque é também para ser justo. Com quem realmente comprou o curso e vai ficar com a gente. Porque, infelizmente, acontece de pessoas comprarem, não gostar e pedir o reembolso de volta. E aí, eu não acho justo a pessoa receber os bônus. Porque isso são bônus. Tá bom? Então, esse é o bônus. Essa é a surpresa que a gente tem para o dia do bordado. Óbvio. Vamos ter live amanhã? Vamos ter live amanhã. Para a gente continuar bordando. Vamos bordar outra parte do nosso bordado aqui. Vocês vão ver como que ele vai ficar lindo. Para quem quiser acessar agora, para estar fazendo a sua inscrição, o que ela precisa fazer? Para quem está no YouTube, tem um link azul aí em cima do chat. Só tocar nesse link azul que o Vitor fixou esse comentário. Para quem está no Instagram, toca aqui no meu perfil. Vai abrir o meu perfil. Você vai lá no meu perfil e toca no link azul que tem lá. O Vitor também colocou o endereço do site aqui embaixo fixado. Você pode digitar aí também e ir lá para o site. Gente, esse bônus é que nem eu falei. É um bônus de ouro. Se você perder essa oportunidade, nunca mais na vida ela vai existir. Nunca mais. Então, não perca essa oportunidade. Corram e garantam esse bônus. Porque ele só vai valer amanhã, até amanhã, meia-noite. Então, a partir de agora, até amanhã, meia-noite, ele está valendo. Passou meia-noite. Eu sei quem comprar até meia-noite. Porque lá no site aparece a hora e a data da sua compra. Então, eu sei quem comprar que vai receber esse bônus. Comprou depois, não vai receber e não tem choro. Tá bom? É isso aí. Gostaram da surpresa? Vocês gostaram? Vocês gostaram da surpresa? Super surpresa, né? Tem algumas fias perguntando. E as fias, velho? Lembrando que toda atualização que a gente está fazendo, a gente está passando para as fias, todas as fias antigas. Mas esse, esse não entra. Esse não entra, sim. Esse é só para quem é da turma nova, gente. Não podem ficar chateadas. Cadê? Onde que eu estou? Você está ali. Estou aqui, ali também. E ali? Não pode ficar chateada. Porque as fias, as fias, as fias, tem moral com nós, hein? As fias, as fias, fias velho, quem falou fias velho? Não, as fias neném. É pelo link. Não, quem falou isso foi aqui, ó. Deixa eu ler aqui quem foi. Quem falou fia velho? A Lula, a Caputino. Vai apanhar a Caputino. Vocês não é fia velho, não. Vocês é tudo neném. Tudo neném. Mas, quem já é aluna das outras turmas, sete, oito, seis, aguardem. Aguardem que vai ter uma coisa muito boa para vocês também, tá? Mas aguardem. Ah, eu não estou sabendo de nada desses treinões. Só fica, ah, é, ah, é, ah, é. Aguardem que para vocês eu estou preparando algo muito bom também. Mas calma, aguardem. É isso aí. Então, lembrando... Vai chegar o momento de vocês. Lembrando, para você não perder isso, basta só você clicar aí em cima, no comentário que está fixado aí, ó. Vá lá, faça a sua inscrição. Venha fazer parte da turma nove da nossa... Vai, assim, eu falo, você complementa. Ah, é porque eu estou lendo o comentário e eu fiquei boiando, porque eu vi a Maria de Fátima colocou ali, ó. E as outras alunas nada e colocou um monte de carinha chorando. Calma, minhas filhas, você que já é minha aluna, que é minha filha, que acreditou no meu trabalho. Calma, eu estou preparando um negócio massa para você também. Você vai gostar. Calma. Muriel, e as filhas antigas não vão ganhar nada? Como assim? Toda atualização vocês estão ganhando? Calma, Muriel. Calma, eu estou preparando um negócio só para quem já é aluna. Então, vocês, calma. Aguenta aí. Agora nós estamos abrindo a turma nove e aí nós estamos preparando coisas para as alunas novas, mas vai ter coisa para vocês também. Calma. Então, lembrando que todas que estão entrando na turma nove... Muitas atualizações vão chegar. Lembrando que todas que estão entrando na turma nove vão receber essa... Como é que a gente pode colocar isso? Comemorando o dia 30, né? Isso. Que é o dia das bordadeiras. Para comemorar o dia 30, que é o dia mundial do bordado e não o dia da bordadeira, que o dia da bordadeira já passou, é o dia mundial do bordado, a gente vai ter um e-book com 30 riscos para quem comprar o curso até amanhã, meia-noite. Era para ele falar essa parte, aí ele ficou boiando aqui. Eu estava lendo o comentário. A Nisse falou que está triste. Por que ela está triste? A Nisse entrou na turma nova agora? Nisse, você já é aluna? Você entrou na turma nova? Como você não vai entrar na turma, conte para nós. Por que você está triste? É, isso daí. Ah, então tá. Valéria, e o nosso presente? Calma, minhas fias. Calma, vocês são muito apressadas. Quem já é aluna, eu sou uma só. Estou preparando algo para vocês, que já são minhas alunas. Calma. A Nisse, não, nós não? Como assim? A Nisse é fia? Não sei, porque tem Nisse lá na... Eu tenho Nisse e aluna, não sei se é ela. Vocês são demais, sempre justos. Sempre justos, gente. Calma que as fias vai ter um trequinho para vocês aí. Calma, que eu estou preparando. Eu sou uma só, gente. É isso aí. A Fia vai continuar? Gente, é isso. Nossa live de hoje. Lembrando que nós temos uma live amanhã. Vamos ter live amanhã. Façam, então, as meadinhas de vocês, do jeito que eu fiz aqui. Eu vou tentar. Não vou prometer que eu vou conseguir fazer minha tarefa de casa, porque amanhã o Vitor está de folga. Ah, e a culpa é minha? Não. Só para tentar entender. A culpa é minha? Porque depois as fias ficam assim. Ah, a culpa é do Vitor. Amanhã o Vitor está de folga durante o dia. Ele vai trabalhar só à noite. E amanhã vai fazer um sol para cada um aqui nessa cidade. Nossa. Então, nós precisamos sair de dentro dessa casa com essas crianças para passear. Por tanto, amanhã a gente vai passear num lugar aí. Assistam os stories. Vai acompanhar isso. Vai assistir os stories aí que vocês vão vendo aí. E aí, a gente não vai conseguir fazer... Eu não vou conseguir fazer a tarefa de casa, porque eu vou estar passeando, né? É isso aí. Vai acompanhar os stories. Mas à noite, vamos ter, às 18 horas, vamos ter live para comemorar o Dia do Bordado. Eu quero ver vocês entrando em peso nessa Turma 9. Maravilhosas. E calma, minhas fias, que já são minhas alunas, vai ter um negócio para vocês. É porque não deu tempo de eu terminar. Mas vai ter uma surpresinha para vocês também, tá bom? Gente, é isso. Eu espero vocês na Turma 9. Espero vocês amanhã na nossa live. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Para a gente comemorar o Dia do Bordado. Bordando muito. Um beijo. Fiquem todas com Deus. Fiquem bem. E vem bordar com a Fia. E com o Fia. Tchau, obrigado. Dê bom água e passe protetor solar. Tchau, tchau. Tchau.